Hoje eu vou cair pra pista, avisa a minha mina que eu vou chegar mais tarde e soltar uma pipinha do terraço. Nada na favela, parceiro. O que é isso, mano? Vizão, meu irmão? Vizão, vem cá! Vizão, vai salvar? Pô, para com essa mania, mano! Quem salva é Jesus. Vai salvar, mano? Quem salva é Jesus, cria. Suave, mano. Suave, essa bonita e dou, velho. Vai soltar pipa? Vou mesmo. Mano, tira essa linha do pescoço, mano. Por quê, rapá? Por quê? Porque ainda pergunta. Vai cortar, mano. Linha natural, bebê. Eu faço a solta com natural com cerola, mas tá pura. Descente, bora. Bora pra onde, filhão? Bora pra onde? Soltar pipa, mano. Cadê sua linha? Cadê sua pipa? Não tenho. Ué, e tu vai soltar como? Você tá com duas pipas? Você não pode me fortalecer? Você cruza com o F, eu cruzo com essa pra tua linha? Tu vai cruzar com que linha? Depois que você voar. Já tá gorando? Já tá gorando invejioso, pô. Sempre é isso, mano. Eu não vou voar. Culpa da aula. Culpa da aula. Eu sou cria. Pô, mas eu sou valente de casa. Vou marcar aqui na pista aqui. Que isso? Cheio de pipa no alto hoje. Opa, porreto. Marcado aqui olhando, entendeu? É pipa pra soltar, pô. Você não vai me fortalecer. Eu também sou cria. Mano, arranja a toalhinha, mano. Arranja a toalhinha. Espera lá, Rony. Chega aí, mano. Pô, é, mano. O que é, cara? Parece cuspir na minha cara, mano. Nojentão, mano. Por favor, mano. Você tá com duas raia, mano. Mano, você tá com duas raia, mano. Não, mano. Não, é minha, mano. Eu vou soltar, mano. Já é, então, mano. Sua mão. Não, não. Tranquilo, já, mano. Não, não. Não, não vou, mano. Não vou, pô. Não vou. Minha vontade de rasgar as duas. O problema é teu. Minha vontade. Que isso, mano. É pipinha. Caraca, carrapeta. Desceu tantilão. Qual foi, Catião? Que isso, coisa linda. A pipa é boa assim. Não, vou pescar, Catião. Aqui, ó. Tá vendo? O anzol e a isca. Que isso, mano? Pô, perguntinha besta, Catião. Vou ali, vou ali, mano. Vem no alto, vou soltar. Visão não, Eli. E, mano. Comprou a linha, mano. Pô, papueta. Pô, mas tô sem dinheiro, mano. Que isso, mano. Salva aí, Eli. Pô, brabão. Mano tá deixando o bravo, papueta. Pô, e, mano. Qual foi, mano? Visão o quê, Catião? Não, mano. Vou soltar sozinho, mano. Por que tu não compra, mano? Por que tu não compra, mano? Puxa um lá. Ai, eu não posso fazer nada, mano. Pô, vocês só vivem duro. Não entendo vocês? É, Eli. Aqui tá bonito. Aqui deu pra mim. Tá, tu é, Eli. Vara as pipas. Vara as pipinhas. Vara as pipinhas. Valu, que ele fique. Vara as pipas. Eu que comprei não. Vou soltar lá de cima do terraço e lá, mano. Fica olhando. Fica aí, pai, amansando. Quando estivesse aqui no alto. Fica olhando o que vou fazer. Pega a visão. Ai, Marabão. O que tá vendo, mano? Vou botar no ar. Pão, pai, você? Quero deixar tudo. Papueta. Quero deixar soltar uma pipa, parceiro. Dá um cruzo, mano. Oi, ei. Oi, Zé, Amel. Oi, Zé, Amel. Visão. Ai, pra pipa, mano. Dou muito, tá certo mesmo? Vou botar a minha no alto agora, trem do Flamengo. Ah, vou soltar pipa, mano. Não, vou não, vou pescar passarinho. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem? Não, tu tá de sacanagem. Não, 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 tô. Ô, fé, fé, fé. Ei, tá maluco, pera aí, ô, xixi soltar pipa contigo, mano. Já é? Ahn, fechou meu irmão, bora. Bora pra onde, filha? Oi? Solta pipa. Pessoalinha, cadê sua pipa? Ahn, só tô com essa marimba aqui. Ué, tu vai soltar pipa com a marimba? Não, mano, não. Vamos ver, tu vai soltar pipa com a marimba? Não, mano, eu não vou soltar pipa com o tio, cada um dá um toro. Ih, não, não, carreira solo, carreira solo. Carreira solo, mano. Ah, vou soltar, mano, a minha pipa é minha, mano. Ahn. Aí você não dá invasão, gosta de soltar sozinho, bem à vontade, sem se preocupar com ninguém, tá ligado não, mano? Não, mano. Não, 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 não. Agora, mano, tenta arranjar sua pipa solinha, tu pode subir aqui, mano. Já é? Valeu, tô lá no terraço. Visão, mano. Ih, Visão, gente, te vi aí, mano. Visão da boa? Tá cego? Ahn. Boa, tô boladão, mano. Por que de que, mano? Aqui vai pra soltar, parceiro. Ó, tem linha aí não, mano? Nenhuma linha não, mano? Nada? Não tô falando, tô com nada, tô nem com dinheiro pra comprar uma pipa, parceiro. Tô boladão, porra. Visão da menor mão ali, mano? A gente queria tá tristão, mano. Tem menor mão? É, chega aí, mano. Visão, mano. Pô. Você vê visão, mano? Não tem nenhuma pipa de nada pra nós pra comprar, não? Caraca, tem não, mano. Pô. Sei não não, papo reto. Emossada. A donauta jogou alto. Opa, maramunda, calma. Uh, ui, 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 ui. Bem busy, grada. Ah, já foi. Eiii, eiii. Quando a donauta jogou alto, geral sabe qu que que acontece, né? Aí dá. Ai, agora vai amassar, baby. Que isso? O bagotou no alter! Agora é sucesso na certa bebê! A-I-DA! Trem do Cabuloso! Trem do Flamengo! Corta a branca! A porrada vai esquentar! O bagotou no alto! Mete a marimba! Deixa eu ver o que está ali! Aqui, ali, aqui! Tem a marimba! Pode deixar ele ver! Pode deixar ele ver! Pode desplanar! Calma! 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 Tu não pode errar, não! Calma! 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 Tira o alto, a pipa do play! Tira o alto! Isso ai! Não, está sem linha, pô! Isso ai! Quero ver desbicar! Quero ver desbicar! Pelo Neto! Quero ver desbicar! Pega o alto e bem, meu pai! Pega ele pangolada! Pega ele pangolada, meu pai! Pega ele pangolada, meu pai! Pega ele pangolada! Ajudaria nada, ela vai botar no alto. Ajudaria, foi. Tô falando, vou matar, hein. Olha, rapaz. Eu não brinco não, eu matei. Eu não brinco não, eu matei. Desgraçado. Porra isso! Porra isso! Larga a linha. Larga a linha. Larga, larga. Corra, rapaz. Não, não. Arranha é para você ver. Arranha é para você ver. Ih, cara que estanquei, mano. Vem cá, venga. Vem cá, venga. Vem cá, venga. Puxa o zero no meio. Calma, calma. Vem cá, venga. Vem cá, venga. Calma, mano. Vem cá, venga. 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 Cadê a pipa? Cadê a pipa? Cadê a pipa? Pega com a língua. Pera aí, pera aí, mano. Vem cá, venga. Pega, pega. Pega. Pega, pega, pega. Levanta. Pega, pega, pega. Cai, levanta, levanta. Sai, levanta, sai, levanta. Não precisa, levanta, não. Não precisa, levanta. Você está na cabeça. Vai, vai, vai. Deixa ele se mover aí. Sai, levanta. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos pegar a pipa. Não, 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 não. Tá vendo? Vamos lá no... Para, mano. Para aqui. Sai, rapá. Esse bordão é chicletinha na tua mente Vai ficar, bebê Quebrada teiga na manteiga Gostosão no azeite Vai tá suando, que sabe Fé, tropinha, eu mesmo Ele virando aquele pique bonitão, gostosão, garanhão Valeu, o preto que faltava no ar O íris, o gato preto que não é sinônimo de azar Tropa, o vídeo foi esse aí, valeu Espero que geral tenha gostado, se gostou, mano Deixa o like aí pra fortalecer o canal, mano Peço pra vocês deixar o like, ninguém deixa o like Deixa o like aí pra fortalecer, mano Então deixa o like aí pra fortalecer o cabuloso, valeu Naquele jeitão Tropa, se inscreva no canal, ativa a notificação A rapaziada tá vendo o vídeo, tá deixando o like Mas tem dia de que não tá se inscrevendo Então se inscreva aí pra você não perder mais vídeo E lembrando, não se esqueça de ativar a notificação Pra você não perder os vídeos Vai notificar no seu telefone, computador Qualquer tipo de dispositivo que você assista o conteúdo Que ele pique Instagram, arroba roneliveira aparecendo na tela Tem o Instagram dos criatodos lá no meu Instagram, valeu Deixa o likezão, aquele pique, comenta Até porque nem todo gato preto é sinônimo de azar E eu sou o preto que fortalecer o íris Como eu já disse